Ó, a mula puxando o cara pra cima, com pressão, em primeirinha tudo. O cara do Iveco me inventa de trocar de marcha bem aqui, pensa no estralo que deu, mano. Ela deve ter quebrado uns paio de dente das engrenagens, cara. Aí arrebentou o olhar onde prende o cabo da mula ali, quebrou ainda da carreta do cara. Aí, motores do Iveco também é ruim de guidão, que eu vou te contar pra tu uma coisa, vice. Serviço, o cara é meia hora também, mano. Falado sem uma coisa, hein, rapaz. Nossa, o que que é isso, cara? Mais se ver cada coisa. Motorista de bode faz cagada direto e fica falando o mar dos outros. Já começa fazendo cagada. Não deita o celular pra filmar. Deixa o caminhão morrer toda hora, não sabe acunhar, mano. Acunhar isso daí, matou o primeiro atrator aí no bicho, mano. Capaz que o co-co-co-co-co não consegue subir, rapaz. Galera, agora sim. Apareceu uma mula pra puxar a galinha co-co-co. A gerda ao estar só escutando essa conversa. Vê se o Mulão vai dar conta de puxar o Iveco. Vamos filmar. Esse cara vai puxar com o Mulão, ó. Eu aposto que esses dois que correram, são Muri Soqueiro, que bateram a carteira de alguém. Mulão não der conta de puxar, eu venho com meu Bob Esponja aí e puxo. Vai passar vergonha com o Bob. Olha os pés de breque na agonia atrapalhando tudo a operação. O outro do FH ali, ó. Aqui tá uma bicicleta na fila, limparam ele. Pegaram ele, mereceu o caminho. A galera limpou-lhe a vareta nele, não sabe? Vamos ver se agora é o bichão, vamos ver se a mula representa mesmo. Só estou vendo é a mula da coice. Só estou vendo é a mula da coice. E nada de puxar a galinha. Coisa tão simples. Basta jogar um saco de milho aqui. A mula come a metade, a galinha enche o papo. Estar tudo resolvido. Pura bucha, essa é a operação motorista. O dois homens ruins de serviço no mundo. Rapaz, se é um FH ou um escane assarado, puxava esses dois na marcha lenta e na caixa leve. Se o cabra vai dar conta de puxá-los, o seu papai aqui vai ter que desengatar o Bob pra arrancar os dois do oco. Ah, agora o VECO tá conseguindo. Pura bucha. Mas eu acho que tudo isso foi culpa do motorista do Bob. O cara do IVECO tem que esticar o cabo, né, motorista? Senão lá é uma bagaça, né? Tem que esticar o cabo, mas é pra dar no lombo do motorista da mula. Aliás, são duas chibatadas. Uma no motorista e outra na mula pra ter pegada e puxar a galinha cocô. O motorista da mula a gente ajeitou retrovisor. Ele deve estar se achando um Tom Cruzes. Quando desce da mula, vira andarilho. Agora o mulão vai distribuir potência nos cascos da bicha. Bora, vai bora, vai bora. Põe marcha, põe marcha, põe marcha. Vai, põe marcha no IVECO. Põe marcha. A mula vai arrancar ele do oco. Meu Deus do céu. Agora vai arrancar a Gabine. Fora. Aí sim, motorista. Sai muito bem o neguinho de comprar a mula. Olha o cheiro de chifre queimado, hein? Mas saiu, hein? Eu já ia desengatar meu Bob Esponja lá pra puxar os dois, mas não precisou não, vici? Eita, cheiro de chifre queimado. Mas os caras castigaram o IVECO. Tudo isso por conta de Bob 19-320.